Olha gente, a repórter Tatsimi, ela preparou um material pra gente, uma reportagem falando aí dos impactos, dos reflexos no comércio aqui de Três Lagoas com as paralisações das rodovias, né? Nesta semana a gente falou aí de inúmeras rodovias que foram bloqueadas em todo o Brasil por conta de grupo bolsonarista que não aceita o resultado da eleição, não aceita que o presidente Lula foi eleito, então bloquearam aí diversas rodovias e isso causou reflexos, traz reflexos aí para o comércio, inclusive para os supermercados, postos de combustíveis e revendedoras de gás. Trechos de rodovias bloqueados após o domingo de eleições ainda repercutem, só que na economia local. Com o alvoroço registrado nos postos de combustíveis de Três Lagoas entre segunda e terça-feira, muitos estabelecimentos sofreram com a falta do produto logo em seguida. É o caso deste estabelecimento na cidade. O proprietário, Leandro Marani, confirma. Nós tivemos um fluxo na segunda-feira extraordinário de venda, né? Porém, na terça já começou a faltar produto. Isso nos afeta, a economia nos afeta, um dia não supra o outro. Até porque foi um final de semana, a gente não tinha estoque devido para poder preencher a vaga da terça, por exemplo. E ainda hoje, não se adequou ainda. A companhia não tem produto de entrega, né? Os caminhões atrasaram também, né? Alguns postos também continuam não tendo combustível. Eu, em especial, não tenho todo o combustível hoje, né? Falta diesel, falta gasolina, falta etanol. Hoje eu tenho gasolina e diesel, não tenho etanol. Provavelmente vai vir faltar ainda mais, não só no meu, como os demais. Diante da grande procura pelos combustíveis em pouco tempo, a lei da oferta e da demanda, que dita o mercado econômico, pode influenciar em um possível reajuste no preço do litro. Sem dúvida, né? Há um reflexo aí, já de final de ano, de ter aumento, sim. Ainda mais agora com essa demanda, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem informações de alta, de imediato. Mas é importante que todos deixem os seus carros abastecidos, porque vai demorar um pouco mais. Acredito que ainda vai normalizar, daqui para o final de semana, normaliza, mas pode vir ainda faltar algum combustível em posto de gasolina, com certeza. Nesta distribuidora de gás em Três Lagoas, reflete o que muitos outros estabelecimentos na cidade estão enfrentando. A falta de estoque, principalmente do botijão de gás de cozinha. Nesta aqui, por exemplo, os estoques esgotaram ainda na segunda-feira e, desde terça, sofrem com o desabastecimento. A reportagem verificou em mais quatro distribuidoras. Todas relataram a mesma situação. Falta de botijão de gás desde terça. No entanto, este cenário mudou ainda nesta quinta, quando um carregamento conseguiu chegar a Três Lagoas e reabastecer os estabelecimentos. A correria aos supermercados também foi verificada na cidade. Moradores com medo de acabar os alimentos nas prateleiras foram às pressas as compras. Neste supermercado, não chegou a faltar produto, mas toda a reserva do estoque foi para as gôndolas, conforme explica o gerente. Comprometeu o mercado ainda não. A gente tinha estoque e mercadoria ainda tem sobrando, mas tem muita mercadoria para chegar, que era para já ter recebido, e nós não conseguimos receber devido a manifestação. Mas acredito que essa semana ainda deve chegar a mercadoria. Acredito. Se correr de novo e os caminhões não conseguirem chegar para descarregar, aí começa a faltar mercadoria. E a gente torce para isso que não aconteça. Ainda ontem, a Polícia Rodoviária Federal informou que não havia mais nenhum bloqueio nas estradas federais de Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública também afirmou que foram registradas apenas concentração de pessoas às margens das vias estaduais, mas sem nenhuma interdição. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública também afirmou que foram registradas.